Os idosos e as crianças juntaram-se na Biblioteca Municipal de Penafiel para participarem numa sessão de contos e teatro. Os utentes da Santa Casa da Misericórdia tomaram o papel de avós por um dia, contaram histórias aos mais novos e deram cor à peça de teatro que entretia o público jovem. Temos cada vez mais avós, mais idosos, a querer vir à biblioteca, a querer estar este bocadinho com as nossas crianças, a contar um bocadinho e a partilhar um bocadinho daquilo que é a sua vida, a dar um bocadinho de si aos mais novos, a estar ali com eles, a entreter-se e a entreter também as crianças através de um livro, de contar de uma história. Na sala foram vários os contos infantis que se fizeram ouvir. As fábulas narradas foram o cavalo e o burro e a raposa que se faz de morta. Os contos foram o soldado João e o gato-gatão, poeta de profissão. No entanto, as reações foram unânimes. O conto preferido foi o gato-gatão. A planta infantil não resistiu e deixou-se envolver pela alegria particular do conto. Durante a manhã, as crianças estiveram sempre entusiasmadas e atentas ao que os avós contavam e com eles aprenderam ensinamentos sábios. Aprendi que devemos ser todos amigos e ser cuidadosos com os idosos. Aprendi que temos que ser gentis com os idosos e se nós dermos um ato de caridade bom, nós recebemos ato de caridade bons. Que a amizade é mais importante que as outras coisas. Que ler-se é importante para nós, aprendemos muitas coisas e também, pronto, é interessante. Aprendi que temos que cuidar bem dos idosos e ser gentis com eles. Esta atividade teve como objetivo, para além de cativar as crianças e incutir-lhes hábitos de leitura e o gosto pelos livros, juntar duas gerações afastadas pela idade. Mas estes momentos também demonstraram o quanto é importante aprender com os mais velhos. A leitura, a promoção da leitura, a promoção do conhecimento através de contar histórias é sem dúvida uma iniciativa muito importante para as crianças desenvolverem cada vez mais esse gosto por ler, por aprender e também com as pessoas mais velhas. Verem que as pessoas mais velhas, apesar da idade, ainda podem fazer alguma coisa pelos mais novos. As pessoas mais velhas, apesar da idade, continuam a ser úteis e importantes e a ter um papel ativo na sociedade. O ateliê da oficina de leitura já vai na terceira edição, devido à grande vontade dos idosos em quererem narrar histórias. Assim, esta iniciativa decorre sempre na primeira quarta-feira de cada mês e qualquer avô ou avó pode vir contar um conto. Contos pela voz de quem tem experiência e pretende partilhar momentos.